Vem aí uma cantora muito querida, olha só Seu talento chamava atenção desde muito cedo aos 3 anos Bruna Carla já cantava na escola antes de completar 5 aninhos Percorria também as igrejas do Rio de Janeiro cantando Aos 11 lançou seu primeiro CD Hoje com 5 discos lançados, mais de 450 mil cópias vendidas Sucesso como Sou Humano e Advogado Fiel Com mais de 30 milhões de acessos na internet Ela acaba de gravar o seu primeiro DVD E aos 21 anos podemos dizer que a jovem Bruna Carla É dona de uma vitoriosa carreira Vem pra cá Bruna Carla Tudo bem Bruninha? Acabou querida Prazer Prazer é meu Olha, ontem no sábado eu tava na internet Vi até seu casamento e tudo, você tá casada há quanto tempo? 3 anos 3 anos? 3 anos Você fez até uma música pra ele, né? Foi, eu fiz uma canção pra ele A gente fez junto, como foi junto Como é que chama a música Que Bom Que Você Chegou? É, Que Bom Que Você Chegou Foi uma que fizeram pra nós dois, pro nosso casamento E eu fiz uma pra ele, jamais deixarei você Ai que linda E entrou num CD romântico, numa coletânea Bom, já já você vai cantar pra gente Mas além da música que você vai cantar aqui Tem outros sucessos Tem o Advogado Fiel Dá pra cantar um pedacinho? Com certeza Só uma palinha, ó lá Meu Advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu Advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Muito bom Tenta pra gente, Bruna Carla Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma preta pede tua atenção Cheguei num nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e trago eu estou Mas quando reconheço que senti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Te torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem E me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma preta pede tua atenção 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 Me ajude Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei brincar de pé Sou deficiente Tão dependente Senhor, Senhor Ao meu favor Me ajude Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei brincar de pé Minha alma preta pede tua atenção Me ajude a usar com minha fé Me ajude a usar com minha fé Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem Oh, vem E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar está longe Sou humano Não consigo ser perfeito Senhor, vem E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor Vem Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor O meu sonho de chegar está longe Sou humano Não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva Além Bruna Carla Cantando o som humano Aqui no palco O teu cantor gospel lá em casa Obrigada Olha só que lindo O mais recente trabalho aqui Da Bruna Carla Lindo, lindo, lindo Quantos acessos na internet, não? Olha, eu fico muito feliz Muito, só de estar aqui também Muito obrigada por essa oportunidade Olha Por esse carinho Por essa chance A todos esses talentos Que nós temos no Brasil Que estão sem oportunidade E você está abrindo um espaço lindo pra eles Eu fico muito feliz Aliás, vejam só a imagem dos shows Da Bruna Carla Você lembra mais ou menos Pra quantas pessoas assim O máximo que você já cantou Que você já levou a sua música? Olha, mais ou menos Já teve eventos de mais de 250 mil pessoas É uma loucura Parabéns, viu? Obrigada Deus abençoe Olha Canta o comecinho daquela música Que foi feita pra vocês Que bom você chegou, né? É, que bom você chegou Como é que é? Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida Um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Para o marido dela, gente Para o marido dela Você pode dizer que eu amo ele Pode mandar um beijo Manda um beijo pro maridão Bruno Santos Eu te amo muito, muito, muito Ai, gente O amor é lindo Amor Eu também te amo muito Só que eu não fiz nenhuma música pro meu ainda Deixa eu pensar alguma música, né? Deixa eu nascer o bebê, né? Quem sabe? Ai, gente, que loucura Deixa eu nascer o bebê